Ele voltou, ele voltou, Genesect, depois de muito tempo, agora liberado, conforme a Shine e Disco do Gelo. Não pegamos o Shine Red Dragon, mas agora poderíamos fazer história. 3, 2, 1 e... Imagina, de primeira? Mas não foi, guys, tá bom. Vamos porque temos algumas redesinhas pra fazer hoje, estamos na nossa conta baloeira. Tá, não veio, não veio, mas a gente vai pro próximo. Genesect quentinho, 3, 2, 1 e... Ah, mano, que bichinho difícil de pegar. 3, 2, 1, toma a gap do Teus. Vambora. Ai, vai pra casa esse bicho sem vergonha, mano. Há pedidos do nosso humano King, eu vou soltar. Estrala essa barata que vem Shine. O que é isso? O que é isso? O que é isso, guys? O cara mandou um real e mandou falar isso antes de apertar o botão do Shine. Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é isso? Esse cara tá maquinado. Não, esse cara tá maquinado. Esse cara tá maquinado. O que é isso? O que é isso, mano? Ele mandou um real no LivePix, guys, e falou, antes de dar o Shine check, fale essa frase. Não, esse cara tá maquinado. Esse cara superou os videntes da Live. Esse cara superou os videntes da Live. Aqui, eu não tenho o que falar, mano. Eu não tenho o que... O que é isso, mano? Toma gap. Shine na jogada, guys. Genesec de banóis com disco do gelo. Rapaziada, o Genesec com disco do gelo já se categoriza como ar-condicionado, né não? Now the world don't move to the beat of just one drone. Olha aí, meu Deus. Vambora. Mano King, obrigado, meu guerreiro. Bora pra cima. Que que é isso, mano? Caraca, mano. Gode demais. Que isso, mano? Olha aí, olha aí, ó. Toma gap pro King, tá? Que isso, mano? Eu esqueci de te avisar. Tá saindo vídeo no nosso novo canal exclusivo. Tem um canal em que a gente tá fazendo uma parceria top e tá saindo vídeo lá que não tem mais nesse canal. Conteúdo que não existe em nenhum outro lugar. Só naquele canal lá. É um canal novo, então se você gosta de Pokémon GO, quer ver alguns vídeos que talvez você não veja por aqui no nosso canal oficial, vai no link que tá na descrição. Primeiro link. Tem o nosso canal exclusivo. Cola lá, mano. Tá saindo os vídeos bacanas, cara. Tá faltando você nos comentários. Então se você puder dar uma passada lá, eu agradeço. Uma parceria top que tá ajudando muito o canal. Se quiser dar um apoio, vai lá, se inscreve, deixa um like, porque a gente vai fazer uns sorteios lá e quem tiver inscrito ganha. É isso. Te espero lá, hein. Agora continua o vídeo normal aí. Vambora. 3, 2, 1 e... Ah! Mano, essa frase não dá! Que isso, rapaz! Tudo que não veio no Red Dragon tá vindo agora! Que isso, meu Deus! Eu nunca vi isso acontecer na minha vida, mano! Que isso! Cadê o King? Cadê aquele moleque maquinado? Que isso, gás! Dois Shines seguidos por causa de uma frase que ele mandou falar! Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Que que é isso? Esse moleque tá maquinado, mano. E ele sumiu ainda! Que isso, cara! O cara apareceu no chat e falou... Cris, quando eu vou fazer o Shines check... Fala essa frase aqui. Eu falei, veio um Shines e agora veio outro. Que que é isso, cara? Esse cara é filho daquele mago lá, né? O Benjamin Franklin. Vamos lá que temos mais um. Três, dois, um e... É... Tá, aqui foi, aqui foi. Uma hora tinha que voltar ao normal, né? Se viesse só o Shines também, essa é loucura. Mas fizemos história no primeiro dia, hein, guys? Então temos mais um aqui. E depois a gente vai pro nosso último. Três, dois, um e... Olha só ele, mano. Só mais um segundo tchau. Não esquece de clicar aqui não, rapaziada. Tá saindo vídeo exclusivo lá no nosso outro canal, né? Um canal que a gente tá fazendo uma parceria show. Então lá vai ter vídeos, vai ter conteúdo que não tem nesse canal aqui. Então se você quer um conteúdo a mais sobre o Crisão, um vídeo que você talvez não tenha visto hoje, clica aqui, ó. Já vai direto pra lá, videozinho novo. Eu te espero na sessão de comentários. Beijo pra vocês, rapaziada. Deixa um likezão lá e se... E aguarda, porque vai ter sorteio pra quem é inscrito. Valeu, valeu, valeu. Fui.